A Scuderia Ferrari estava com uma grande performance com Charles Leclerc na corrida em Paul Ricard. O piloto Monegasco fez uma ótima largada, segurou o ritmo de corrida e suportou a pressão investida pelo Max Verstappen com a sua Red Bull Racing. Mas tudo começou a dar errado quando antes da parada do Max Verstappen, que aconteceu na volta 16 indo para a volta 17, o Charles Leclerc começou a forçar demais o ritmo do carro e foi abrindo de 9 décimos a 1 segundo e 8 décimos de vantagem contra o piloto da Red Bull Racing. Esse é o maior erro do Charles Leclerc, que não sabe usar a cabeça para manter o delta, ou seja, o limite a ser aplicado na máquina, que mesmo podendo ir mais rápido, os carros tem um certo limite, até que vem o erro. Na volta 18, entrando para a volta 19, o Charles Leclerc perdeu a traseira na saída da curva 10 e entrada para a curva 11. Assim, ele bateu e abandonou a corrida. Na sua entrevista, muito tempo depois, o piloto Monegasco assumiu o erro e disse para a Fórmula 1 TV Foi um erro meu. Estou me apresentando no mais alto nível da minha carreira. Mas isso é inútil com esses erros. Perdi 7 pontos em Imola e 25 pontos aqui na França. Se perdermos o título por esses 32 pontos, saberei de onde eles vieram. A realidade é que o Charles Leclerc fica muito nervoso e não aceita que mesmo pilotando uma máquina maravilhosa, que é o modelo F175, ele quer espremer a performance além do limite, a qual ele não consegue segurar o carro na pista. Falta juízo e maturidade para o Charles Leclerc, que vai se tornando um novo Nigel Mansell, piloto extremamente veloz, mas que faltava juízo nos momentos decisivos na Fórmula 1. Vamos ver se o Charles Leclerc irá conseguir recuperar o seu psicológico na prova da Hungria. Comentem aqui abaixo as suas opiniões, se inscrevam no canal e deixem os likes. Muito obrigado e até os próximos vídeos. Muito obrigado e até os próximos vídeos.